Fala aí da Hacky, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, gente. No vídeo de hoje, eu tô trazendo aqui pra você uma gameplay de liga flash pro canal. Dessa vez, tô jogando de Senna AD Carry, rapaziada. Então, vamos nessa, mano. O bagulho que vai ser doido. Eu tô numa linha em phase contra Draven e Vel'Kos. Tem um suporte trash do meu time. Trash, suporte, foi ao contrário. Tudo bem. E qual é a parada, rapaziada? Tipo, essa... Eita, travou. Essa minha tip daqui é bem ruim pra gente. A Senna não é um DPS muito forte. E por conta disso, eu acabo perdendo muito potencial, tá ligado? De, tipo, tudo no game, basicamente, tá ligado? Ah, eu não consigo. Bosta. Queria ter que não se tacar mal minha nele. Tudo bem, o trash quer ir aqui. Mano, eu vou com o trash aqui, tá ligado? O bagulho que é doido. O bagulho que é doido. Não, se o trash quiser ir, eu vou com ele, mano. Não tem mal tempo não, brother. Tá, ele só quer sair. Mataram lá no top. Brabos. Brabos. Ó, o cara vai querer roubar aqui. Eu vou ter que dar a lide pro cara. Show. Então, tipo, como a Senna não é um DPS, a cara a gente acaba perdendo muito potencial de matar o Draven ou até matar o Vel'Khors. Então, tipo, a gente só tem que jogar suave no game, farmar o que dá e se basear nisso pra ganhar o jogo, tá ligado? Tipo, esse é o nosso objetivo principalzão, assim, tá ligado? Mano, eu acho que esse aqui vai dar bem ruim, na real. Sendo bem honesto. Nossa, ele pegou o cara ali. Ele errou o flash. Eu não te vi um aqui a tempo. Rolou o smite ali no bagulho. Mano, eu mato esse cara aqui ainda, tá ligado? Super tranquilo. Ai, ai. É isso, rapaziada. É melhor impossível, mano. Meu Deus do céu, velho. Brabos. Brabos. Eu simplesmente tenho 900 de gold aos dois minutos de jogo, mano. Incrível. Fenomenal. Mano, eu adorei, velho. Adorei, 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 adorei. Tipo, é isso, tá ligado? Eu simplesmente adorei. Deixa eu voltar aqui pra lane. Eu posso voltar aqui livremente porque eu tenho biscoito, tá ligado? E eu não gastei nada de mais. Eu só gastei, tipo... Quer dizer, eu gastei os spells, né? Mas eu não gastei, tipo, nada... Tipo, meu HPzão e pá. Então eu tô bem tranquilo ainda com outros caras aqui. O Velcroz não tá away. Ele morreu também na treta? Não, ele morreu, né? Mas ele tá onde? Ele brotou em algum lugar. Mostrou os itens dele, mas não sei onde ele tá. Mas ele tá ali em cima, tá no tribunho. Suave. Bom, rapaziada, é o seguinte. A passivinha da cena é basicamente a passiva do Thresh, tá ligado? Das almas. Só que com elas são as névoas. Eu basicamente, quando eu mato algum campeão inimigo... Ou, tipo, um instruo épico... Ou, tipo... Gastei um flash do cara aqui já, hein, mano? Que é brincadeira não, hein, parceiro? Que não é brincadeira não, hein? Ai, ai, sai de mim, mano. Coisa chata, cara. Deixa eu só pegar aqui o bagulhinho. É, obrigado. Humilde. Ahn... Tipo... Quando eu... Ui! Cara, eu perdi dois minutos. Não, perdi um só. Tá. Eu basicamente... Estaco, tipo, AD, range, ataque, tipo, crítico... É, crítico chance, que é acerto, chance de acerto crítico, né? E life steal, se eu não me engano. Com a cúmula das minhas almas. E então... Tipo, é uma passiva sinuária do Thresh. Quando morre com a tapa, eventualmente quando algum minion morre, ou coisa do tipo. Eu acabo droppando essa arma dos minions, dos inimigos, né? E... Tipo, é basicamente isso, tá ligado? A passivinha é basicamente essa, mano. E aí eu consigo pegar pra acumular isso, tá ligado? Essa parada aí. Ah, e quando eu dou dois hits no campeão inimigo, eu também consigo pegar essa alma. Então... Se eu der, tipo, auto-ataque, que é no Draven, no Velcroz, ou enfim... Eu consigo acumular uma também com os caras. Então é bem interessante eu pokear eles. E é por isso que cena suporte tão interessante. Você pega aquela foice, né? O item de suporte que é a foice. E aí você consegue só ficar pokeando os caras infinito. E você vai destacando só no poke, tá ligado? Você ganha dinheiro pokeando. Então acaba sendo bem interessante mesmo pegar cena suporte também. Ah, meu Qzinho é a escuridão perfurante. Cara, é basicamente o Q do Lúcia. Só que o meu Q, além de perfurar os inimigos, não sei, de atravessar os inimigos, né? Não ter colisão e tudo mais. Ele também tem o sistema de curar. Então além disso tudo, dessa parada toda aí, de dar dano nos caras e bbbbóbó, ele também cura meus aliados e a mim mesmo, tá ligado? Então é bem interessante essa mecanicazinha aí. Gosto bastante... Ai, mano, cara, farmar de cena é o meu... Mano, é o meu Nemesis, velho. Porque, tipo, o ataque dela é casta, então eu não tô acostumado com isso direito. Eu não jogo muito de cena. Mas tudo bem, vamos aqui, tá ligado? Vamos aqui de pouco em pouco, porque a gente consegue fazer uma parada interessante aqui. Só farmar de boa Ahn Aí, velho Não ter ataque speed é muito Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Meu W Eu jogo um projétil Nos inimigos Que quando eu acerto alguém Depois que é analisado Acho que meio segundo Ou um segundo, basicamente Eu dou root nos inimigos Eu dou root Que é basicamente Deixar os inimigos presos no chão Tá bom? Ó, vou mordar ali, olha Brabo, viu? Gostado da guardia Show Ahn, eu dou root nos caras Eles ficam parados E esse é um CC em área, tá ligado? Então é uma parada bem interessante Porque É uma ajudinha muito boa, mano Que, tipo Que a gente consegue ter, tá ligado? Agrega bastante coisa no game Porque, pô, mano É um CC interessante, tá ligado? Se eu acertar um CC bom Desse na fight Cara, é o melhor bagulho do game, mano É o mais brabo de Conor, tá ligado? Putz, o Thresh roubou O bagulho aqui dele, mano Nossa, ele tentou deixar aqui Pra mim ainda Mas não deu muito certo, não Tá suave, tá suave, tá suave Boa, rapaziada, boa O Eko jogou muito bem Ele tentou deixar aqui pra mim ainda Mas não deu, tá ligado? Simplesmente não deu Porque eu tava meio Eu não dou dano, né? Então, tipo, não ter ataque speed Me ferra um pouquinho nessas horas Nesses momentos Mas tá tranquilo Uma killzinha pro Eko ali Não faz muita diferença Tipo Seria bom pra mim? Seria Mas é aquela parada Que eu expliquei em outros vídeos passados Se também, tipo Acumular muito O gold do time Comigo só Acaba sendo uma parada Meio ruim Porque o resto do meu time Fica bem fraco E eles em si Não tem potencial De jogar o jogo Então, tipo Só eu dou dano Basicamente Tipo Isso é meio ruim Ficar concentrado só em mim Porque se eu morrer na fight Meu time só perde o jogo Então é bem útil O Eko também pegar a kill E ficar forte Ainda mais que ele é o cara Que transiciona Entre as outras rotas Então ele consegue agregar Essa vantagem Tipo Pro time inteiro Então isso é muito interessante Tá ligado? Eu quero puxar essa lenda aqui, mano Porque eu quero que o Trash Pare de fazer essas cagadas Que ele tá fazendo de pra cima Beleza Eu tive que gastar meu heal Eu gastei meu heal De forma preventiva Eu fiquei com medo do Velcro Gastar o ignite nele Tá ligado? Então eu acabei healando Bem antes Foi meio precoce Talvez até Mas eu salvei o cara Então Tipo Eu acho que ele não morreu Por conta do meu heal Então eu fico feliz já Por ter gasto esse heal assim Salvei meu suporte É uma killzinha que o Draymond Já deixa de pegar Então eu acho bem interessante mesmo Ele tinha o Helicara? Eu vou pegar isso Ele tinha, mano Vacilei Tô com muito gosto na back de novo A gente só dá um backzinho aqui Bem interessante Vou pincar logo aqui Porque eu quero dar B aqui quietinho Simbora Meu E É uma opção da Nerva Negra Eu basicamente camuflo As pessoas que estão ao meu redor E me camuflo A gente se torna espectros Tá ligado? Isso é uma mecânica muito interessante Rapaziada Por quê? Eu vos explico Porque basicamente, mano Se os inimigos não estiverem dentro da nossa range Eles não sabem quem é quem Então eu posso transformar Tipo Trash em espectro E se a gente for por caminho separado Eles vão ficar em dúvida de quem é quem Tá ligado? Então é uma separada muito útil Muito maneira E meu ultimate É a sombra da Alvorada Eu dou um tirão global Que além de dar shield Para meus aliados Também dá dano Para os inimigos que tomarem o tiro No meio do raio Tá ligado? Bem interessante mesmo Acho, mano Rapaziada Eu tô de primeiro placial Porque, na minha opinião É a runa que tá sendo mais interessante Pra cena DC Tipo assim Ela também funciona muito bem com colheita Tá ligado? Só que qual é a parada De colheita pra cena, rapaziada? Se eu tô numa lane Que eu preciso chegar perto dos caras Ou eu preciso dar meu suporte E chegar perto dos caras Estar de colheita Não agita muita coisa A cena é uma campeã utility A DC é o suporte Ela não deixa de ser utility Em nenhuma lane Tá ligado? Então qual é a parada De eu estar de colheita De eu não estar de colheita Tá ligado? A partir do momento que eu quero ser utility Que eu tô pegando cena Eu quero ser utility Tá ligado? É isso que eu quero dizer E com isso, mano Ah, vamos pra cima aqui dos caras, né? Meu exim dá um speed também Acho que vale a pena eu comentar isso Será que eu consigo hitar? Ele dá um ataquezinho Olha, deslo Bravo Vocês viram como é que é Que isso, Echo? O cara me deu vibra aqui, velho Mas tá bom, tá bom Eu tenho mais pra shieldar o Echo Do que pra qualquer outra coisa, velho Se eu matasse o Echo ainda Seria tipo o brinde do brinde Seria interessante Deveras interessante Mas não seria Ah, eu roubei a ordem do cara Eu roubo ele no meu, mano Olheu por olho, dente por dente Rouba o gulho tudo Então Seria interessante Mas tá suave Ah Então, vocês viram que Só pelo primeiro classoal Que a gente matou o Dreyman, tá ligado? Foi o meu hitzinho ali Que fortaleceu Pro hora que eu consegui pegar o E Nele Então a gente conseguiu fazer a boa, mano Super tranquilo Tentei arriscar meu W ali Achei que ele fosse só entrar na parede e insta Mas não foi o que aconteceu, não Tomar cuidado aqui agora Porque eu não tô muito afim de morrer Eu tô com muito gold destacado Eu tô Tipo no caso de recompensa, tá ligado? Então eu tô com medo de acabar morrendo E eu preciso tacar essa mana mana logo, mano Essa mana mana mana, aliás Porque É um spike muito grande mesmo, tá ligado? Eu não tenho Não vale a pena dar B agora Então eu só vou esperar o Tret aqui na lane A menos que ele não vá puxar É, ele não tá puxando Tá, eu vou dar B rápido E eu volto de bota e Eu não volto de bota não Vou botar de pano acerrilhado Mas não, eu vou vir peludando aqui mesmo Tô nem não, mano Caguei Eu vou mandar o nosso Ezinho aqui Que a gente já ganhou um speed E eu vou mandar se suave Eu também peguei o cronômetro Por conta do time dos caras, tá ligado? É Irelia É Cain Zed E Velcos, mano Tipo Eu foquei muito mais no draft Nesses 4 champions Do que no Draven em si Porque eu pensei que Como eu consigo dar um outhand no Draven É só eu não me matar na lane Ou tentar proteger meu suporte Na medida do possível Que ele não cresce Mas eu me importei muito Com esses outros 4 bonecos Que não tão ao meu alcance Basicamente, tá ligado? O Velcos Ele pode dar roaming E eu não consigo parar o roaming dele Então se ele se feedar Em alguma traje lane Acaba sendo bem complexo pra mim Tipo Olha a wave que tem aqui Eu não vou tankar essa wave Pra te ajudar, Ryze Desculpa, meu querido Mas olha o tamanhão Dessa big wave aqui, mano É big da big da big Tá ligado? Eu Ó, a gente conseguiu pegar a sista ali ainda Pelo meu slowzinho no Draven Brabo E foi isso, mano Foi isso que rolou Beleza A gente tá só mais Eu acabei ajudando, tá ligado? Ainda Indiretamente eu acabei ajudando Porque eu dei slow no Draven E aí o Draven não conseguiu chegar Tão rápido assim no Ryze Porque o Draven também foi meio cego Ele não viu o Ryze ali, né Mas enfim A gente consegue pegar mais barrigada aqui Isso vai ser bem interessante E eu viro no Velcro Se o meu Thresh quiser Não pegou Acho que foi Boa, Threshão Jogou bem, mano Eu acho que não precisava de tanto assim Porque o cara tá level 4 ainda Mas foi muito bom, mano Ele garantiu mais uma kill pra gente Muito útil, mano Gostei muito Gostei muito O cara jogou direitinho, cara Ele foi pra ser um numa hora certa Tá ligado? Eu vacilei Eu acho que eu não precisava ter clicado na lanterna A gente cercava ele ali Tipo, super tranquilo Mas tá tranquilo, cara Pra mim, sincero Eu mesmo gostei Traz o jogo bem, mano Bom Ainda bem que ele errou isso Eu também tô de biscoito Pra gente ter um pouco mais de sustain Sendo uma campinha muito dependente da mana Então se a gente não tivesse tão grande assim no game Tipo assim Ter esse Esse acréscimozinho de mana Seria muito útil, tá ligado? Porque Esse regenzinho de mana, no caso Porque Tipo assim Eu não teria a mana Que a mana money tá me dando E eu não teria essa vantagem Que eu tô tendo agora Tá ligado? E aí por conta disso Seria uma parada bem complexa pra gente Porque se eu tivesse Se o Velcro tivesse ganhando a lane phase E tudo mais Ele ia me pokear muito E me incomodar muito E isso ia me atrapalhar demais no jogo Tá ligado? Então é interessante Eu ter esse biscoitinho Pra que sustain Eu também peguei A velocidade de aproximação Tendo em vista que tipo Meu auto ataque E meu Q Vão dar slow Por conta do Do apanamento classial É muito bom eu ter Essa runa Porque É um Tipo facilita muito Meu gap nos caras Basicamente, tá ligado? Então eu consigo chegar mais Eu consigo chegar perto dos caras Com mais facilidade E até acompanhar, tá ligado? Tipo Investido do meu suporte Ou do jungler E tudo mais, mano Então eu curto bastante Essa runinha Vou guardar aqui em cima Fazer a boa A braba Fazer a boa A braba Obrigado Tentei ajudar o cara, né, velho Mas o Ryze não bateu, mano Cara Tipo assim Eu acho que se ele tivesse dado dano Ali nos caras no mid Eu acho que eu tinha conseguido Ele tinha feito mais coisas Porque eu acho que eu acertei ult nos dois Seria bem sincero mesmo Tipo O dano nos dois Tá ligado? E o escudo no Ryze Porque a range do shield É roubadíssima É a lenda inteira Então eu acho que eu fiz a minha Ali no mid Mas sei lá Faltou o Ryze ali Dar dano mesmo O cara tá bem Tá bem bosta no game Mas tá tranquilo Eu também peguei Osso Revestido Porque tipo Como é um Draven, mano E um Vel'Kos Eu imaginei que ele fosse Me dar muito dano Nessa lane phase Tá ligado? E mano Esses dois dando muito dano Nessa lane phase Eles tem um dano explosivo Principalmente porque o Draven Ele sempre vem de PTA Que é o pressionataque Então é meio na cara Que ele vai tipo Ele vai vir pra mim Explodir nos três primeiros hits Tá ligado? Então essa já é uma defesa Contra ele E não só contra ele Mas contra o Zed Contra o Kain também Então acaba sendo bem útil Na minha opinião E eu também peguei Eu Revitalizar, mano Porque eu me curo bastante No meu Q Então eu acabo Achando bem interessante Isso Tá ligado? Tipo assim Eu também poderia ter pego Boa Beleza Eu também poderia ter pego Tipo Presença de espírito E E linhagem Também é uma runa interessante Eu teria pego Essa runa Se eu tivesse contra Uma lane phase Tipo Um pouco mais Cara Não tranquila Mas um pouco menos Agressiva no early A lane phase Desses dois aqui Mano Tem um potencial enorme De matar Tipo assim A zero mind game Tá ligado? E aí por conta disso Eu acabei optando Por pegar Essa runa mais defensiva Tá ligado? Então Essa foi Tipo Eu tô justificando A minha escolha Tá ligado? Se você estiver jogando de cena Numa lane um pouco mais passiva Que você vai crescer um pouco mais Eu acho que não é ruim Você pegar Presença de espírito E linhagem Na runa secundária Tranquilo? Eu acho que isso é totalmente Opcional E eu acho que isso é totalmente Da pessoa Então Já fica a dica aí Se você quiser pegar Não é uma escolha Tá ligado? Ficar no pai que Tô falando tudo da tru Mano Olha o dano que eu dou Nesse cara Chega a ser bizarro Eu tô muito grande no game Tá ligado? Ele não tem muito o que fazer Porque eu tô muito big Eu errei Tô muito big no game Então tipo Ele só toma assim E ele só aceita Ele não tem ainda sedenta Ele veio pra Ele pegou a cu né Pra farmar e tudo mais Mas não tá fazendo dragão Show Isso é muito bom mano Porque o Echo caiu E eles não tiveram Culhão pra fazer dragão Isso é muito interessante Saber O Echo Descaiu e caiu na mesma hora De novo Interessante Falando um pouco mais Sobre o campeão agora Rapaziada A gente tem que começar Com o Manamune Porque como eu já disse Senna é muito dependente De mana E cara Esse item estacado Faz muita diferença Na gameplay mano Muita Vocês não tem noção Vocês vão ver quando estacar Tá ligado? Dando que eu vou começar a dar Porque tipo assim Da mesma forma que Kessa Estaca O... Da porra mano Pô mano O cara não para de cair Brother Tá difícil Eu joguei mal Nisso mano Não era pra eu ter ido nisso Com o Thresh Tipo de forma alguma Porque... Por nenhum motivo Tá ligado? O principal deles É porque Eles tinham pressão do mid E a gente não mano O Ryze estava de tomar T2 aqui Farmando E eu não tive atenção nisso Então foi minha bad Porque... O Zed só deu free roaming Pra gente Tá ligado? Então eu morri a toa nisso Tipo ainda bem Que não foi o... O Draven que pegou Uma shit down Se fosse Eu estaria muito mais Tipo... Eu estaria muito mais Enrolado no jogo mano Porque... O Draven ia ter voltado A bastante no game Querendo ou não Foi tipo 650 de gold Mais 300 de abate Então foi tipo 900 de gold Foi um casinho basicamente De presente pro Zed Ele tá afidado Então o que que é um perigo Porque ele tá cagado Mas o problema seria mesmo Se tivesse ido em alguém Que não tava tão forte assim no game Sacou? Então estamos tranquilos Por enquanto Eu consigo jogar de boa Contra esse Zed ainda Como eu não gastei o Stopwatch E eu não gastei Porque eu estaria morto De qualquer forma Se tivesse gasto ali Porque o Stopwatch De me salvar Tipo nunca na minha vida Naquela ocasião ali mano Eu tô de boa Eu consigo dar esse Stopwatch Assim que ele tá em mim Isso vai ser uma parada Bem interessante de fazer Daqui a pouco Mas eu preciso do pill Do meu time Pra fazer isso Tá ligado? Porque aí eu não tomo Dano do cara E ele fica meio frio assim E toma dano de graça Do nosso time Mas o problema só É que naquela ocasião ali embaixo Eu não tinha time Pra dar dano no cara Por isso que eu optei Por não usar tá? Então tem que ter isso Em mente sempre Vou deixar esse aqui Bem puxado Porque eu quero que meu time Consegui ter um pouco Mais de pressão no mid Assim alguém vai ter que Vim bot pra pegar essa wave Eu não posso continuar ali Porque eu não tenho Visão do tribus Não tenho visão do rio Eu tenho muito medo De continuar morrendo Porque é uma parada Que eu não quero É continuar morrendo Seguindo daqui Então eu vou lá pro mid Agora Com o Anderson Watchlane Tá lá Então eu vou Dar match neles no mapa E vou pra lá também Eu acho que agora Eles vão descer na real Ou não O Dragon tá lá De bobo Tranquilo Ele garante a visão daqui né Show O Ryze pode ficar na side Se ele quiser agora Porque ele só vai tipo Dar match no Zed E aí ele fica suave lá Mas Tipo Eu tenho que tomar cuidado Por onde eu ando mano Porque O time dos caras É muito Mas muito Tipo É muito Sei lá mano Muito grosso É muito seco Tá ligado Pra me matar mano Então eu tenho que tomar muito cuidado Não quero morrer de graça Muito menos pra fidar alguém lá Que seja Impactante depois E esse eco tem que voltar mano Porque senão vai ser Vai ser a caca na caca De não voltar Na real mesmo Vamos só esperar aqui mano Eu só vou Tipo Dar match na service aqui do mid mesmo O Zed está lá no bot Com o Ryze Ryze está sem mana nenhuma Isso é meio triste Ele não pode estar sem mana Sem nenhuma Boa Eu voltei pra finalizar Sai daí mano Não vai por aí não Você tá doido O que é isso? Ryze está aqui também? Gente do céu Tá Tipo Eu não comprava mais aquilo Porque Eu jurava Tipo Esse Ryze não dá dano Tá ligado Tipo assim Na minha cabeça Rapaziada Esse Ryze não dá dano nenhum Tá ligado Porque Ele só tem umas zonas Tipo Então Sei lá Eu achei que não valia a pena Dar follow nisso Conseguimos destacar nosso item Finalmente Eu não destaquei ele tão tarde Mas eu acho que poderia ter chegado Um pouco mais cedo Eu não sei Eu não tenho muita noção Do stack da cena Eu tinha mais ou menos noção Da do EZ Mas da cena Eu não tenho noção não Tá ligado Agora eu preciso de um pouco De ajuda aqui Eu não tenho tanta rende Assim ainda Pra conseguir Só dar pouco Nesse cara de graça Com o ataque Pode gastar sombra Complicado Só é que o Ryze Tá sem ult Agora pra pegar ele Bom Eu botei o ult Em 1 minuto e 13 Bem tranquilo Vamos só puxar aqui Essas waves do mid Super tranquilo também E roubei a catapa Roubei não né Tava aqui antes Pô A Fiore se matou ali Tipo Foi desgraça Esse Zed Tá ficando muito forte Cara Esse Zed Ficar forte assim É uma complicação Muito grande Pra mim Vocês não tem noção Ó O bagulho de cena Eu só fiquei Tipo Só você manter Uma distância razoável Dos caras E Tipo Jogar no seu Mano No seu range Tá ligado É só jogar no meu range Não tem segredo O problema só mesmo É que Esse É que tá ferrando o jogo Ficando a wave Ele pegou muito recurso No early game E só Caiu agora Então Isso é meio triste pra gente Ó Eu não tenho hard Pra saber onde eles estão agora Ai caraca Susto mano Nossa eu gelei minha bunda agora Achando que Que eu tinha tomado esse CC Jesus Tá Meu farm não tá ruim Então eu só tenho que manter Tipo vai ter dragão em 4 Eu não sei se a gente contesta esse dragon Eu acho que não Se eu não É bem sincero mesmo Mas na true da true Eu acho que não Tenho quase Uma plena consciência Que a gente não tá contesta Nisso aí Mas nem que a gente queira muito O Zed tá no recall agora O problema mesmo É que a gente não tem DPS Tipo assim Na Na bot side Que eu digo Tipo Bot lane Eu não sou um DPS bom Tá ligado Tipo O meu dano Meu mano Meu auto ataque Ele canaliza Pra bater Tá ligado Então tipo Isso já não é uma parada interessante Pra Se garantir dano Em um tipo Monstro épico Tá ligado Barão Dragão Porque Eu não consigo dar muito dano Em pouco tempo Tipo Como uma Jinx Como uma Tristana Que tem muito attack speed Exploda em objetivos assim Tá ligado Então acaba sendo uma parada Bem complicada Tipo Você se basear em mim Pra dar dano no objetivo Por isso até que eu tava falando Antes no game Que é muito ruim Só eu pegar kill Porque assim Tipo Se eu morro Ou Se o meu time Tipo Se eu tô longe do meu time Tô dando match em outra lane Por exemplo Meu time não faz objetivo Tipo Épico Tá ligado Dragão Barão Então isso acaba sendo uma parada Bem ruim pra gente Então tipo assim Por isso que o Ryze Ele tinha que ter kill Ele tinha que ter pressão também Por isso que o Echo Tinha que ter kill Ele tinha que ter pressão também Ele também tinha que estar fidado Tá ligado Pra dar esse help Pra dar esse backup Tá ligado Basicamente Mas tranquilo Ahn Suave Tipo Eu só preciso dar continuidade no match Em lane E em coisas do tipo Pô O cara lá embaixo morreu Mano O Echo voltou O problema é que o Echo Ficou muito tempo away E agora ele tá tipo level Bem baixo Mas tá bom Deu um daninho bom ali E dei shield Tá ligado Se o time quiser me ajudar aqui em cima Humildes Eu pego ela ainda Eu dou muito dano Isso é uma parada muito útil Já dá aquela curinha aqui E a gente pega o mid Agora pra gente Deixa eu tirar essa pink Vai Bravo Belezinha Muitas almas pra gente Tô com 64 almas já Tá ligado Tipo Isso é muito útil pra mim Mano Porque eu já ganho um aumento de range Muito bom E além disso Eu também ganho Um daninho muito massa Tá ligado Fora o crítico Que eu ganho também E tal Tive que flashar isso Acho que se eu não flash Eu tava morto ali Tipo Eu quase 100% certeza Que eu tava morto nisso Se eu não flash Belezinha Vou só sair daqui agora O Tress matou Esse B dele Foi muito troncho Foi muito troncho Não entendi muito bem Porque ele deu esse B ali Tipo Ele só ficou livre Pra tomar tudo dos caras Então eu não sei muito bem O que ele fez O Ryze conseguiu levar o bot Deixa eu já avisar pro cara Que pode ter gente descendo lá A gente não tem visão De quase ninguém do outro time Então ele tem que ficar ligado Vou fazer Mercury Treats Pra eu já parar De tomar tanto CC assim E aí eu já posso vender O escudo de Doran Pra gente começar a comprar Nosso canhão formigante Vai ser muito bom A gente ter esse canhão Porque Eu consigo ter mais range ainda Então vai ser bem interessante Tá ligado Ó Eu já ganhei 75 de alcance Da minha passiva Eu vou continuar ganhando mais ainda Tá ligado Quando eu continuar destacando E Eu ainda vou ter mais alcance ainda Com o canhão Então vai ser uma parada Muito interessante pra gente Tá ligado Vai ser algo bem Tipo Maneiro Porque Eu vou conseguir bater A muito range A um range muito grande E eu vou Tipo Conseguir ficar livre do Zed Tá ligado O Zed e a Irelia Fazer muita pressão Contra mim Então a partir do momento Que eu tenho esse range todo Pra tipo Meio que Só maltratar os caras E os caras não terem Tipo Como me bater É uma parada Muito interessante Pra gente Eu tinha avisado Que o Ryze Iia Tomar essa pressão Toda lá Porque ele tava sozinho No mapa Ele era a única Lending Que tava fazendo pressão No mapa Porque a Irelia A Fiora Perdão Ela tinha acabado De chegar no top Ela só compra E tem a vista Vocês viram Do nada Ela voltou de Chiamat Quer dizer De Hydra Aí agora Do nada Ela voltou de Randuin Só compra E tem a vista Oxa Ó o Velcro Tá bem ali Aplicando a pressãozinha Do jeito que ele pode Mano Se esse trechão Hulkar o maluco ali Vai ser humilde Vai ser o humilde Do humilde Não tá ligado Mano Eu vou nisso aqui Eu vou nisso aqui Brabo trechão Tu é o mais brabo Parceiro Boa Boa parceiro Boa Agora a gente só corre Que nem dois malucos Que tão vendo Atrás da gente A gente mexe a fuga Aqui agora Na versão espectro Bora 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 Brabo Trechão jogou bem Vocês viram Eu dou muito dano Se me derem um peel Quando eu tenho um hands Para bater nos caras É suave Olha o eco Level 11 Solou o Zed 15 Brabo Na verdade Não sei se ele solou Se solou mesmo não Porque o Rise Estava bem próximo ali Eu também não vi Se ele Se o Rise De assistência Mas acho que ele solou Vai ter dragão Em 50 segundos 1 minuto No caso A gente tem que ficar Atento para esse dragão Porque é um dragão Importante para a gente Tá ligado Não é que seja importante Para a gente É importante os caras Não pegarem Na verdade Porque Se eles não pegarem Isso aí Vai ser bem útil Para a gente Porque a gente Já começa a voltar No game Objetivo A gente tem 0 objetivo Tipo A gente não pegou Arauta A gente não pegou Dragão A gente não tem Barão Também Barão não A gente não tem Barão também Tá ligado Então acaba sendo Uma parada Bem chata E conforme a gente Vai pegar Esse objetivo Daí Acaba sendo Melhor para a gente Show Estou de ult Estou de top A pot Ainda Meu rio Vai voltar Em 10 Então eu vou ter Para o dragão Bem tranquilo É só a gente Rodacionar com o trash Ah eu quero São minha Obrigado Humildes Bora Mano É só me dar Pio Tipo assim Se meu time Me der Pio Vai ser Mano Melhor time Do mundo Copo reto É só meu time Me dar Pio E jogar Do meu lado Eu só preciso Que meu time Jogue perto De mim É o que eu preciso Eu dou muito Dano Nos caras Então tipo Acaba sendo Uma parada Bem fácil De fazer Boa Era a linha Que eu pego Eu pego Eu tô aqui Contigo Meu parceirinho Boa Ela desviou Do meu o que Mano Ou ela desviou Do meu o que Ou o trash Deu flay Para ela sair Do meu o que Sem querer Ah boa Mano Vou dar mais um hit Sem roubar Brabo Vou pegar o minho Aqui também Show É isso A gente tá rotacionando Bem mano A gente fazia barão Agora tá Tipo Esse aqui é bem frio Na real Para a gente Seria bem honesto Porque A fiora Tá segurando Todo mundo lá Em cima Já consigo Botar Para ajudar Eu não vi Isso Se eu tivesse visto Antes Eu tinha lutado Ela Eu joguei mal Eu poderia ter jogado Bem melhor Nisso aqui Bom A gente consegue Fazer uma trap Interessante Aqui até A gente Tava ter visão Aqui A boa Da boa Seria ter visão Ali Porque Porque a gente Ia conseguir Ver a rotação Dos caras Tá ligado Eu Não tô Fecha No meu Canhão Eu preciso De 300 De ouro E essa wave Daqui Deixa eu Fechar Essa wave Sozinho Por favor Não peguei A catapa Isso aqui vai ser Meio complicado Pra gente Tá Se o caim Só me engajar Free É ruim Pra gente Isso aqui Boa Ele não engajou Vamos só Sair aqui Saindo De novo Suave Mano Vocês tão vendo Que tipo A cena Tem uma rotação Muito gostosinha De fazer Tá ligado É só andar Comigo Que meu time Consegue fazer Muita coisa Eu tenho Um range Muito alto Na real não Pega isso aí Quer dizer Eu não preciso Pegar o head Porque eu já tô De implementos Glacial Tá ligado O eco Ele precisa Muito mais Daquele head Ali pelo XP Ele tá muito Atrás do XP Então ele precisa Mais do que eu Eu vou dar B E aí a gente consegue Já pegar O nosso canhão Fumegante E eu ainda tô De top loss Eu não usei Essa barada Ainda não Que doideira Mas tranquilo Antes Ter no nosso inventário Do que a gente Precisar gastar dinheiro Pra comprar Bota fé Então suave Mano A gente faz esse varão Muito fácil Muito fácil mesmo O Ryze já tá grande No game Ele já fechou os dois Itens cores Fora as zonas Que é o O Zeraf Estacado E o Morelo Então ele já dá muito dano E cara Tipo assim Nosso time Tá muito grande No game A Fiora Tá sempre grande No game Tá ligado O eco Tá voltando agora Pro game Tá voltando bem Tá ligado Fala pro reto Ele não tá voltando mal não Cara eu tenho mapa Cara eu tenho mapa Meu Deus Eu tenho mapa sem querer Cara Mano eu tenho mapa Sem querer Brother A minha tela não deslizou O que era pra eu ter deslizado Eu tenho mapa Brother Nem ferrando Ai eu morri de bobo Pior é que eu morri de flash De heal Eu fiquei tão chocado Que eu voltei o mapa Ao invés de eu matar Só matar o Zed Tipo de graça Que eu sei lá Eu só não flechei Eu só não me liguei Que ele fosse voltar E me combar assim Então não sei Joguei muito mal Morri de bobo de novo Tá bom Fazer o que né Agora vamos fazer Nossa GAzinha Tava reclamando Que eu não tinha usado Essa pote ainda Usei Que nem um pão Só food base Eu tinha que lembrar Mano também Que o trash Ele tá de exauste Não tá de ignite Então acho que só o exauste Eu já teria tirado O dano do Zed O suficiente Pra eu não morrer Pra ult dele Sacou? Mas sei lá mano Agora já foi Não vou ficar chorando Pelo eles derramaram não O bagulho é doido mesmo Ainda bem que a Fiore Tá dando Thousand damages Ó o ecozinho só Ai papai Ele pegou o barão Graças ao senhor Jesus Nossa senhora véi Se ele perde esse barão Vai ficar muito triste Ai deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Toma otário Boa 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 Garantiu mais uma killzinha aqui Brabo Simbora mano Eu tô farmando Meio mal agora viu Meu farm decaiu bastante Ele tava meio melhor Mas tá tranquilo Ai meu razezão Tá contribuindo Pro game dos caras né Eu diria Ai não dá Ai é complicado Eu ainda preciso De 1k de gold Pra fechar a GA E eu Opa O dragão vai nascer Em 50 segundos O trash vai nascer pro dragão Então a gente tá bem seguro Em relação a isso Eu só preciso farmar direito Agora tá ligado Mano eu farm acumulo meu goldzinho E pá E aí eu fecho minha GA Bem de boa Tá ligado É só isso que eu preciso Fechar minha GA De resto tá tranquilo Eu só preciso que o trash continue dando comigo assim De jeito que ele tá Ele tá jogando muito direitinho E aí eu só quero que ele me depil Tipo assim Nossa vocês viram essa lagadão Que deu Caramba Beleza Eu tô acumulando bastante alminha Eu podia tá acumulando isso aqui melhor Mas tamo tranquilo Já tenho 100 de range Brabo demais O top lava tá caindo Pros caras Deixa eu colocar aqui Um pouco mais o eco né Ó Esse velho acusar ali hein Eu pego esse cara hein Eu pego esse cara aqui hein Na marotagem hein É um no marotos Aqui ó É isso mano Explodimos cara aqui velho Pô Tá março matou ali Pega o dragão aqui agora pra gente Brabo O drin tá dentro da parede Mas não tem como ele roubar Quer dizer até tinha Na verdade ali né Ele tacou o E Gelou um pouquinho meu coração Mas tudo bem Ahn Mano Ele Não vai fazer o red Acho que ele já fez antes né Não sei A Fiorin tá lá em cima Pressionando a beça O Velcro vai nascer em 4 segundos A Fiorin vai levar o anib lá mano Safe Ih deixa eu pegar aqui a unha Sempre tacando essa névoa aqui tá gente É muito importante você pegar essa barada aqui sempre mano Boa A Fiorin tá destruindo a base dos caras Vai ser muito interessante pra gente Porque tipo Como eles não tem pressão Eles não tinham pessoa na verdade Pra pressionar em nada ali Ela só Era só levar mesmo que era tranquilo E aí ela conseguiu levar logo pra gente E a gente ficou tranquilo Deixa eu pegar aqui a alminha Beleza Deixa eu acertar e pegar a GA logo Que a gente já consegue tirar muito proveito desse back Que a gente deu aqui Na verdade eu acho que eu não Eu não consigo ainda Ahn Posso pegar? Será que ele deixa pra gente? Tá Ele não vai deixar não Queria pegar o Elixir mano Da GA Junto com a GA Vou esperar meu red aqui então rapidinho Porque a GA vai ser 550 O Elixir é 500 Entendeu? Então eu preciso desse Desse campo aqui Pra pegar os 50 Porque eu não vou esperar na base Antes espera na frente do buff Do que na base Né não? Fala tu Suave Deixa que deixe Deixa que deixe Beleza Vamos dar B aqui agora Ah não O nosso time tá acabando com o game O eco voltou voltando rapaziada É isso Assim que eu gosto Pegamos nossa GA Beleza Nosso Elixirzinho de AD E pá E vamos lá pro mid agora Você também pode fazer Num game que você não precisa Desse ter defensivo Que é a GA Você também pode fazer Gume Tá ligado? Porque mano Quando você crita Você crita a alma dos caras Não tem nem como É um bagulho ridiculamente forte Tá ligado? Ó Mano Tem a ultimate lá Com a ideia do entre tudo Do mundo Tá ligado? Que é dar Over Tipo Que é dar peel pra esse rise Vamos ver se ele consegue Ele consegue se aproveitar Ele tá vivo ainda Brabo mano Brabo E o de foi boa Ó o dano aqui do dom Rapaz Pena que morreu Se o rise Ele não fosse tão ganancioso assim E ele só tivesse saído Ele nem tinha morrido Mas o cara foi ganancioso Ele quis ficar lá Pegar a kill Ainda Tomou o primeiro aqui já Rapaz Tu acha que é quem Meu parceiro Morreu aí Que nem bosta Vai Zedão Vai Aí o tal pai me erra Tem essa não Deixa eu pegar a kill Só de sacanagem Só de mesmo Aqui morreu Morreu pô Falei que morreu Morreu Então é isso rapaziada Se você gostou do vídeo Clique no gostei Se você gostou muito Favorita Não esquece de mandar Para os amigos aí Se inscrever no canal Tá ligado? Um abracito Até a proximita Será que a gente mata A galinha aqui ainda? Não Aí eu vou morrer Caralho Ah é isso Então é isso Um abraço Até a próxima Valeu E falo Tchau Obrigado.